Bora! 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 Bora, bora, bora Bora! Criado demais! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 lá. O que foi? Isso aqui que é moto, Ney. Bora! Bora, bora! 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 Só sentar o pau! Olha o meu boy! Segura aí! vai 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 abre a gasolina agora abriu e para trás para trás assim tá fechado para trás e para trás tudo para trás não para cá ae tava andando assim então por isso que ela não é só você não aqui é bruta vai 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 nem foi mal duvido você mandar na sua isso aqui você não tem noção caiu desculpa tá aqui vai tomar não deixa a sua ver se eu cair o carai bora E aí 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 Se inscreva no canal.